O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, João Batista convocou dois dos seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram, João Batista nos mandou a ti para perguntar, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu, e de contar a João o que vistes e ouvistes, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São João da Cruz. São João da Cruz é um santo espanhol do século XVI, de meados dos anos 1500, e que foi um santo da ordem dos carmelitas. Foi ele o primeiro e principal companheiro de Santa Tereza de Jesus, Santa Tereza d'Ávila, naquilo que ficou conhecido como a reforma do Carmelo. A ordem, a congregação religiosa dos carmelitas, tanto o ramo masculino como o feminino, já existia há alguns séculos, e São João da Cruz fazia parte dela, assim como Santa Tereza d'Ávila também. E São João da Cruz, de início, já logo no início do seu ministério, sentiu vontade de sair da congregação e ele queria ser monge, monge cartucho, mas porque ele sentia um desejo interior de um ambiente ou de uma estrutura religiosa, de uma congregação mais adequada aos seus anseios, de maior penitência, silêncio, enfim, e tantas outras coisas. E foi numa conversa que ele teve com Santa Tereza d'Ávila, que ela então o convenceu, ao invés de sair da congregação e ir para os monges, que ele já conhecia, que ele ficasse dentro da própria congregação e empreendesse um espírito de reforma, de mudar as coisas, iniciar um pequeno grupo que concordasse com os seus ideais e ali recomeçasse, como que refundasse a congregação. E foi o que ele fez, a muito custo, mas fez isso, conseguiu isso. E é um santo muito grande, muito místico, um santo que deixou grandes escritos a respeito da santificação, a respeito da comunhão com Deus, que na linguagem dele, nos termos dele, por ele ser carmelita e ter como inspiração o profeta Elias, que subiu o Monte Carmelo, uma das suas principais obras então se chama A Subida do Monte Carmelo, que é um livro sobre assética e santificação, entre tantos outros escritos que ele deixou. E ele também era poeta. Então, São João da Cruz é estudado na Espanha, por exemplo, nas escolas, quando se estuda e nas faculdades, quando se estuda a literatura enquanto literatura, por causa das poesias e da elegância também da sua escrita. E foi um santo que, ao mesmo tempo que foi muito místico, um santo dos arrebatamentos, ao mesmo tempo foi um santo bastante popular à sua época, porque ele também conseguiu, nisso tudo, viver o aspecto missionário da evangelização junto aos freis e nas comunidades, e também foi um grande pregador da Palavra de Deus. E a liturgia de hoje, então, nos coloca a pergunta que nós ouvimos no domingo, no Evangelho de domingo, só que lá em São Mateus, aqui em São Lucas, a pergunta que João Batista manda seus discípulos fazerem a Jesus, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Esse tema da espera toca e alcança todos nós. Porque todos nós ansiamos, nós esperamos, porque somos capazes de ansiar, de desejar. Quem não anseia, quem não deseja, já não espera. Mas o Salmo de hoje é uma ânsia. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. No profeta Isaías, e também algumas vezes no Salmo, o justo esperado, o orvalho, a chuva, é o jeito poético de chamar, de se referir ao Cristo, ao Messias, ao prometido de Deus, a Jesus. Então, o orvalho que chove, o justo esperado, que é visto como uma chuva que vem, é o próprio Jesus. Então, é uma ânsia do povo, é uma ânsia da alma humana, por uma chuva, por um orvalho, por uma garoa em meio ao deserto. Então, és tu que há de vir? É você o orvalho de Deus? É você a chuva de Deus em meio ao deserto? Ou devemos esperar por outro? Essa foi a pergunta que João Batista mandou seus discípulos, algum dos seus discípulos, irem fazer a Jesus. Então, eles vão a Jesus e dizem, olha, João Batista nos mandou aqui para perguntar, é você que há de vir ou devemos esperar outro? Ainda não é você o Cristo, o Messias, o esperado de Deus. Portanto, João Batista está aqui num esforço muito grande de fazer os seus discípulos irem até Jesus. Quando Jesus começa a pregar, quando Jesus escolhe os seus doze apóstolos, e depois quando Jesus começa o seu ministério, e ao redor dele começa a aumentar o grupo dos discípulos, da multidão que anda sempre com Jesus, João Batista, que é primo de Jesus por parte de mãe, porque filho de Isabel, prima de Maria. João Batista prega no deserto e ele também tem seu grupo de discípulos. E o coração da mensagem de João Batista era o batismo nas águas do rio Jordão. Então, quando Jesus vai lá no rio Jordão e é batizado por João Batista, João Batista já está há algum tempo à frente de Jesus. Ele começou esse ministério da pregação, do anúncio do reino de Deus antes de Jesus, justamente para preparar um ambiente espiritual em Israel para que Cristo viesse. E aí então João, num outro dia também, vai apontar quando Jesus passa com os seus discípulos assim, eis o cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. A gente faz esse anúncio também em toda a missa. E diz lá então que os discípulos, muitos dos discípulos de João, vão atrás de Jesus. João havia anunciado, existe alguém, vem alguém maior do que eu, eu não sou digno de desatar as sandálias, eu batizo com água, ele batizará no espírito e no fogo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o grupo de discípulos de João vai diminuindo. João agora está preso, por causa de Herodes e Herodíades. E João sabe que ele não vai sair da cadeia, ele sabe que ele não vai sair lá daquela masmorra, ele sabe que ele vai ser morto lá. Ele só está esperando o dia de ser assassinado, de ser martirizado. Mas João ainda tem consigo, ou ainda tem as portas da cadeia, discípulos que não vão a Jesus. Portanto, essa dúvida, é você mesmo Jesus, o Cristo, ou a gente deve esperar outro? Essa dúvida não é a dúvida de João. João sabe quem é Jesus. Mas João então coloca como sua, uma dúvida que não é, na boca dos discípulos dele, numa tentativa última, de fazer os seus discípulos irem até Jesus. Porque os discípulos de João não desgrudam de João. E possivelmente o que João está pensando é o seguinte, qualquer hora eu vou morrer aqui dentro dessa cadeia, qualquer hora o soldado entra e me leva, ou para ser crucificado, junto a malfeitores e ladrões, ou entra aqui e corta a minha cabeça para pôr num prato, que era o costume de Herodes fazer, uma das duas coisas, e eles vão fazer o que da vida? Vão ficar lá fora chorando? Vão ficar sem nada? Vão ficar sem ninguém? Talvez vão até voltar para casa descrentes, dizendo, está vendo? Como não adianta esse negócio de Deus, de igreja e religião, dá tudo na mesma, no fundo todo mundo é igual, é mais um que morreu. E João então está num último esforço de fazer os seus discípulos desapegarem dele e irem até Jesus Cristo. Agora, por que os discípulos de João têm essa dificuldade? Bom, primeira coisa, porque Jesus foi e se parecia, era no dia a dia, um tanto quanto diferente daquilo que os discípulos de João imaginavam. E esse é o problema da fé muitas vezes. Às vezes, nós não temos problemas, é dificuldade de ter fé. Grosso modo, a grande maioria das pessoas não tem dificuldade de ter fé. A dificuldade é que a gente imagina uma fé, a gente imagina um Jesus, imagina uma igreja que na realidade não existe, não é daquele jeito que você imagina. Então, quando a gente pensa e olha e repara, às vezes nas nossas famílias ou entre conhecidos nossos, ou quando a gente olha para o mundo, existem tantas expressões de fé no mundo que, para nós, são ridículas e imbecis, que a gente não consegue se imaginando ter aquela fé, praticando aquele tipo de religião, praticando aquele tipo de ritualidade, praticando aquele tipo de crendice. Você olha para aquilo, você sente vontade de dar risada. Você olha para aquilo, você sente vontade de rir, você sente dó. Você fala, mas como é que pode acreditar nessas coisas, padre? Olha o que minha cunhada está fazendo para trazer marido de volta. Lá no meu emprego, lá o fulano disse que para prosperar a empresa, para não falir, para não quebrar, faz tal coisa, vai em tal lugar, faz tal não sei o quê, que nananana, ah, padre, eu não sei se eu dou risada, eu só enfio a mão na cara dele. Ou seja, as pessoas não têm dificuldade de ter fé. Tanto é que acreditam em coisas bizarras. O problema não é ter fé. O ser humano é capaz de crer em alguma coisa, ele é capaz de crer em algo, de modo profundo, inclusive, de modo até radical, decisivo. Quando um sujeito entra dentro de um avião e joga o avião em um prédio, o nome daquilo é fé. Outros exemplos aqui nem convêm. Estão bem mais próximos de nós, não é? É fé. As pessoas têm fé. Então, os discípulos de João, não é que eles não têm fé. Eles têm fé. Tanto é que eles estão atrás do João Batista até hoje. Então, fé, crença, eles são capazes de ter. A questão é que, na hora que olham para Jesus, aí eles precisam pegar, como todos nós, precisamos pegar essa capacidade de crer que está em nós e depositar em Jesus. Só que aí, existe esse desafio. cada um de nós, baseado no que ouviu, baseado no que deturpou das coisas, baseado nas próprias paixões e maluquices interiores, baseado no eu acho, eu penso, não sei para quê, dará, 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 às vezes a gente inventa um Jesus e quer que ele seja de um jeito que ele não é. não é possível que Jesus seja, às vezes, do jeito que eu queria que ele fosse. E aí entram as tais das nossas dificuldades de fé. Então, ter fé, a grande e esmagadora maioria dos seres humanos consegue ter fé, mas, às vezes, não consegue ter fé na realidade das coisas como elas são. Então, a grande maioria dos seres humanos acredita que Deus pode curar uma doença. mas, às vezes, não consegue crer na realidade mesma do que é, quando é, como é, a cura. E daí, se isso escapa do que eu estava querendo, desejando, sonhando, ou que eu trazia preconcebido em mim, eu vou em qualquer porta, eu vou em qualquer esquina buscar a tal da cura, entre tantos exemplos. Pois, muito bem. Então, Jesus foi bastante diferente do que aqueles discípulos de João de fato esperavam e acreditavam. Então, por isso, essa pergunta é deles, não é de João Batista. És tu aquele que há de vir? É você mesmo, Jesus? Tem hora que a gente acha que é, mas tem hora que a gente acha que não é. Porque João Batista falou tanto de um machado que está no pé da árvore, vai cortar e vai tacar fogo. e Jesus parece que escondeu o machado em algum lugar, ele não usa esse machado nunca, não é? O dia que ele encontrou com a prostituta, cadê o machado? Quando ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Cadê esse machado? Cadê essa pá que vai recolher no celeiro e tacar fogo? E Jesus falou também algumas vezes do juízo final. Mas Jesus foi bastante diferente, não contrário, mas diferente daquele preconcebimento que talvez João Batista deixou no coração de alguns poucos discípulos ou alguns poucos discípulos filtraram de tudo que João Batista pregou. Então por isso eles têm dúvida. É você? É outro? Você é meio diferente do que a gente estava esperando. João disse, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Tem hora que você nem parece ser forte, Jesus. Você parece ser meio legalzão, meio do bem demais. João era mais bravo, você é mais calmo. É você mesmo ou é outro que nós devemos esperar. Também o povo de então, não só os discípulos de João Batista, mas também o povo de então esperava pelo orvalho, pela chuva, pelo Cristo, pelo Messias, pelo Salvador e muitos não reconheceram em Jesus o orvalho de Deus. Por quê? Porque, de novo, as pessoas e cada um de nós, nós imaginamos, nós fantasiamos uma coisa que não existe. E às vezes a gente se apega tanto nisso que quando a gente está diante da realidade, a realidade não nos vence. Nem a realidade nos muda. Às vezes, a gente pode se apegar tanto a um desejo, tanto a uma fantasia, tanto a um sonho, que mesmo diante da realidade, a realidade não nos muda, a realidade não nos convence porque está diferente daquilo que eu queria, daquilo que eu imaginava. Então, qual é a resposta de Jesus para eles? Então, diz lá o Evangelho que eles fazem a pergunta e na mesma hora, Jesus, antes de responder, Jesus estava ali rodeado de uma multidão, então, possivelmente, Jesus estava numa tarde, num dia de evangelização em algum deserto, em algum lugar, em alguma entrada de cidade. Então, naquele instante, Jesus rodeado de pessoas, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos muitas pessoas e deixou eles ali esperando a resposta, como se tivesse falado assim, vocês esperam aí dez minutinhos que tem um povo aqui para eu terminar de atender, já já a gente conversa. E aí o que Jesus faz? Fez muitos cegos recuperarem a vista e aí então Jesus toma uma água, lava o rosto, troca de camisa, renova o desodorante naquele calor horroroso que fazia lá, se volta então para eles e diz assim, olha, o João está com dúvida, o João, sei, é esse João, vocês não, é o João, então tá, então e de contar ao João o que vocês ouviram eu pregar aqui, o que vocês viram eu fazer aqui, os cegos recuperam a vista, tem paralítico que voltou a andar, tem leproso que ficou purificado, a pele está novinha, parece pele de bebê, tem surdo escutando, tem morto que ressuscitou, não é Lázaro, dá oi Lázaro, é vai, e a boa nova, a boa notícia é anunciada a esses mais pobres aqui, a esperança de Deus, e feliz é aquele que não se escandaliza, não se assusta de mim, feliz é aquele que não fica chocado que o Cristo, o Salvador, o Todo-Poderoso está no meio de gente assim, veio para pessoas assim, e não está nem aí com os poderosos desse mundo, com o que vocês andam discutindo entre Roma e Sinédrio, esses piseiros todo aí, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, se isso te escandaliza, aí o problema é seu, mas digo, é feliz quem não se escandaliza, é feliz quem depois de me ouvir e ver, me compreender, não fica assustado e nem continua preso na sua fantasia, porque sim, meus irmãos, Jesus nos escandaliza, nos escandaliza, às vezes a gente vem até Ele com a fé, sei lá, vamos pensar, a gente está com um sentimento muito ruim no coração, a vida não anda boa, a gente, sei lá, o casamento não está legal, a vida financeira não está ajudando, e aí para terminar de ver, começou uma dor no joelho e não sei o que, enfim, cada um de nós tem as suas situações na vida, aí você vem até Jesus com a fé que crê em milagre, em cura, em livramento, em bênção, em resposta, em transformação de vida, a gente vem até Jesus, aí chega diante de Jesus, antes disso tudo, o Espírito Santo dentro de nós, o Evangelho, a pregação, aquilo que você vai entendendo, o eu vou entendendo, começa a falar, se te bateu de um lado, oferece o outro, perdoa sete vezes setenta, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, e de vós também, trabalhar na minha vinha, quantas pessoas vão se escandalizando de Jesus, escandalizar, escândalo, em grego, que significa tropeçar, ou seja, eu estava andando rápido, estava andando no plano, de repente, eu chuto uma pedra, machuco a cabeça do dedão do pé ali, calo, caio, ralo o joelho, não era isso que eu esperava, não era isso que eu quero, não é isso que é Deus, não é isso que é o Evangelho, é isso que é o Evangelho, é por isso, meus irmãos, que tem igreja para quem quer, não é verdade? É por isso que tem igreja com o nome de cristã, para quem quiser, para todo tipo de gente tem, por quê? Porque eu imagino Jesus, Ele não é do jeito que eu quero, vou achar uma igreja que tem um Jesus que eu quero, vou achar a pregação que fala o que eu quero, porque eu fantasio, e aí nem a realidade me vence, olha o que Jesus está dizendo, como assim não sou eu, cara pálida? Como assim? Se as coisas que eu prego, não são as coisas que Deus diz lá do céu, ecoando na terra, então qual pregação você acha que vai ouvir? Se os milagres, as curas, os sinais que eu faço, não são os sinais do Messias, do Cristo, então quem é o Cristo? Vocês vão ficar esperando até quando, por outro, por que esperar outro? Por que não sou eu? Mas veja a nossa liberdade diante da realidade das coisas, é feliz quem não se escandaliza, tem gente que se escandaliza, se assusta, não é isso que eu quero, mas um último ensinamento para nós aqui, meus queridos, nesse esforço de João Batista fazer os seus discípulos irem até Jesus, João Batista foi alguém muito importante para aquelas pessoas, foi muito importante também para esses discípulos dele aqui, a vida de cada um de nós, a nossa vida de fé, ela necessita, sobretudo no início, de mediações, muito visíveis, muito concretas, de pontes entre nós e Deus, entre nós e Jesus, entre nós e a igreja, algo, alguém que nos ajude a atravessar essa distância, e esse é o papel da igreja, esse é o papel dos evangelizadores, esse é o papel de quem nos educou na fé, dividiu conosco a fé, e isso é bonito, isso é importante, isso é necessário, e isso desperta em nós afeto, apego, admiração, não é isso? Mas veja, João Batista vai morrer, então é bom a gente atravessar logo a ponte, para o outro lado, porque vai chegar uma hora, que você vai olhar para trás, e a ponte que te atravessou, não está mais ali, só Jesus é para sempre, só Jesus não decepciona, só Jesus não morre, só Jesus não peca, todas as outras pontes, que nos ajudam a atravessar até Jesus, elas não vão durar para sempre, elas morrem, elas pecam, elas deixam de existir, e aí esses discípulos de João, estavam como que parados em cima, no meio da ponte, com medo de perder a ponte, só que o João já sabe, daqui uns dias, poucos dias, questão de semana, eu vou deixar de existir, e vocês vão estar no meio do rio, no meio do mar, sem ter atravessado o que eu ensinei, portanto meus amados, todos nós temos o direito, é do coração humano isso, amar e admirar pessoas, mas atravessemos logo, porque às vezes quando a gente menos espera, aquela pessoa, aquela coisa, aquele tipo de evangelização, aquele retiro, aquilo lá, seja lá o que for, que nos fez ver Jesus, aquilo vai deixar de existir, aquilo não vai estar mais ali para mim, e aí feliz de quem, quando acontecer, do João morrer, ou deixar de existir, não foi o caso dele, arrancaram a cabeça dele, mas vamos pensar que João, lá na cadeia, resolve ter uma crise de fé, vamos pensar que João Batista, lá na cadeia, em meio a tantas pressões e sofrimentos, desvia do bom caminho, pode acontecer com qualquer ser humano isso, o que esses discípulos aqui, que não iam para Jesus, iriam fazer, iam para o Facebook, fazer um texto, e dizer que estão magoados, decepcionados, é por isso que eu não rezo, é por isso que eu não vou, atravessa logo a ponte, vai direto e vai logo, e vai mais rápido, para Jesus, portanto, pontes entre nós e Deus existem, são necessárias, mas precisam ser atravessadas, porque para sempre e eternamente, só Jesus, para sempre e eternamente, o Evangelho, para sempre e eternamente, a Eucaristia, tudo o que nos aproxima disso, é bonito, é bem-vindo, merece a admiração, merece a gratidão, mas não merece a paralisação, atravessa logo, porque essa ponte vai cair, e aí o triste, da fé que para no meio, no mediador, no João Batista, é isso, se eles não vão a Jesus, quando João morrer, eles não estão nem com Jesus, mas também já não estão mais lá, nas suas casas, na sua vida antiga, velha, eles estão no meio, do nada, sem nada, ficaram sem Jesus, e ficaram sem o que tinham, por causa de João, então meus queridos, que o Senhor nos dê a graja, atravessar logo para Jesus, logo para Jesus, tudo que é bom, tudo que é belo, todas as pessoas que são boas, e todas as coisas que são desejáveis, na igreja e na fé, precisam ser atravessadas, o quanto logo, porque a gente nunca sabe, se amanhã está ali, porque é da realidade humana, nós somos pecadores, perecíveis e temporários, não é isso, nós somos finitos, não tem João Batista, que seja para sempre, e já era para você estar lá com Jesus, ou seja, o quanto antes dentro da nossa cabeça, o quanto antes dentro do nosso coração, nós precisamos já estar com Jesus, na palavra e na Eucaristia, por quê? Porque só isso é para sempre, e sim, ele é o orvalho de Deus, ele é a chuva, ele é o esperado, que Deus prometeu ao ser humano, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, vamos ficar em pé, momento das nossas preces, vamos elevar a Deus, a nossa oração, oremos irmãos e irmãs, e apresentemos ao Senhor, a ânsia, o anseio, e o desejo do nosso coração, pelo orvalho do céu, Senhor Jesus, nesse tempo do advento, nós estamos aqui, na tua presença, nessas missas, nessa manhã, vem sobre nós, Senhor, como chuva, vem sobre nós, Senhor, como um orvalho, refrescar o deserto, vem como chuva, Senhor, fazer frutificar, no deserto, Pai Todo-Poderoso, abre o céu sobre nós, e envia hoje, e obrigado, porque hoje, o Senhor envia, o Salvador, o teu orvalho, a tua chuva, Espírito Santo de Deus, nós oramos agora, e pedimos o dom da fé, o dom do discernimento, da sabedoria, da inteligência, para crer, conhecer e crer, Espírito Santo, nós queremos agora, louvar, bem dizer, por tudo e todos, que tu ungistes, para ser para nós, em nossas vidas, o João Batista, o precursor da nossa fé, mas nós queremos pedir agora, Espírito de Deus, empurra-nos para Jesus, ajuda-nos a atravessar, as nossas pontes, Senhor, eu quero atravessar, eu quero atravessar, de modo, Senhor, que se essa ponte, não houver mais, se essa ponte, não existir mais, eu já atravessei, Senhor, amadurece a nossa fé, Senhor, amadurece a nossa compreensão, do lugar, do tamanho, das pessoas, na nossa vida, amadurece, Senhor, a compreensão, da nossa fé, do tamanho, do lugar, das coisas, na nossa vida, que tudo, Espírito Santo, nos leve, a Jesus, Senhor Jesus, muitos de nós, estamos aqui também, também os que estão em casa, diante de vós, como os cegos, os paralíticos, os leprosos, os surdos, os mortos, e os pobres, põe a mão no seu coração, e peça agora, Senhor, eis-me aqui, como aquele povo no deserto, como cego, como um paralítico, como um leproso, como um surdo, como um morto, como um pobre, o Senhor sabe de mim, o Senhor sabe das minhas necessidades físicas, materiais, espirituais, do meu coração, da minha vida, o Senhor sabe o que eu tenho vivido, o que eu tenho enfrentado, sofrido, lutado, olha para mim, Jesus, eu creio que Tu és o orvalho de Deus, então, Senhor, goteja sobre mim, banha-me, Senhor, e abre os meus olhos, e os meus ouvidos, destrava, Senhor, as minhas pernas, purifica, Senhor, o meu corpo, a minha alma, coloca dentro de mim, Senhor, as Tuas boas notícias, nas minhas trevas, nas minhas tristezas, e dai-nos, Senhor, o dom da fé, hoje, sempre, peçamos, irmãos, a São José, pelos nossos impossíveis, São José, leva-nos a Jesus, e junto a Jesus, São José, apresenta, nossa cegueira, nossa surdez, nossa lepra, nossa paralisia, nossas mortes, nossas pobrezas, valendo São José, nós aqui nesse deserto, cremos que Jesus é, nós não esperamos por outro, São José, nós não esperamos por outro, nós sabemos quem é Jesus, te agradecemos, São José, por seres para nós hoje, como que João Batista, esse mediador entre nós e Cristo, leva-nos a Jesus, São José, leva-nos a Jesus, leva as nossas necessidades, as nossas esperanças, a Jesus, o Cristo de Deus, vale-me, São José, torna impossíveis, as coisas impossíveis, valem-me, valem-me, São José, torna impossíveis, as coisas impossíveis, valem-me, São José, valem-me, valem-me, São José, acolhei, Senhor Jesus, pela intercessão e os méritos do glorioso São José, nossa oração, nossa esperança, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto